Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar de uma aula muito, muito, muito importante, um tema muito, muito, muito importante, tema do Enem desse ano, ou tema do Enem do ano que vem, ou desse ano e do ano que vem, que é o sistema imunológico. Em tempos de pandemia, né, em tempos de coronavírus, esse é um assunto que toda hora nos é colocado, né, e que com certeza os vestibulares vão cair matando em cima desse tema que é o sistema imunológico importantíssimo aí pra gente trabalhar e pra gente entender um pouquinho o funcionamento, tá bom? Eu vou falar basicamente como é que funciona o sistema imunológico de uma forma geral, e aí na nossa web conferência a gente fala um pouquinho aí mais especificamente do coronavírus, beleza? Então vamos lá! Bom, pra gente falar de sistema imunológico, a gente precisa entender um pouquinho sobre o sangue. Isso a gente já comentou lá na nossa aula de sistema cardiovascular, que o sangue, ele é formado pelas células sanguíneas, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, e também pelo plasma, que é a parte líquida, que é água, e tudo que tá dissolvido nessa água, né, que são os sais, os açúcares, os hormônios e mais um monte de coisas, né? As hemácias são os nossos glóbulos vermelhos, também podem receber o nome de eritrócitos. Ela tem a função de transportar os gases respiratórios, que é o oxigênio e o gás carbônico, e ela é produzida na nossa medula óssea. Lembrando que a medula óssea são, ela é desenvolvida dentro dos ossos largos do nosso corpo, tá? Então é ali que o nosso sangue é produzido, num processo que é chamado de hematopoese. As nossas plaquetas, elas atuam na nossa coagulação sanguínea, também são produzidas na medula óssea, ali junto com os glóbulos vermelhos, e aí sempre que há um ferimento e há o rompimento desse vaso sanguíneo, por exemplo, quando você faz um corte na mão, né, as plaquetas é que elas vão atuar fechando ali aquele ferimento pra que não fique sangrando eternamente, né? Você faz um corte, dá uma hora para sangrar, assim, é um corte pequeno, né? E são as plaquetas que são responsáveis por isso. Agora, o nosso foco na nossa aula de hoje são os glóbulos brancos, porque quando a gente fala de sistema imunológico, a gente tá falando de sistema de defesa do nosso organismo, né? O nosso organismo, ele é o tempo todo atacado por agentes externos, agentes que podem ser patogênicos, que podem causar doenças, e aí os nossos glóbulos brancos, eles vão atuar na defesa do nosso organismo, nos protegendo contra esses agentes invasores. Eles vão ser produzidos nos gângulos linfáticos, os nossos gângulos linfáticos, eles são localizados em várias regiões do nosso corpo, ó. Nós temos, como vocês podem ver na imagem aqui, os nossos vasos linfáticos, que é uma rede de vasos que percorre todo o nosso organismo, e em alguns lugares pontuais, ó, por exemplo, aqui nas articulações, né? Nas nossas axilas, aqui na região do pescoço, né? Na virilha. Nós temos os gânglios linfáticos, que são os centros produtores desses glóbulos brancos. Além disso, eles também são produzidos em órgãos, né? Como o vaso, o timo, que é um órgão que fica localizado aqui em crianças muito pequenas, depois o timo, ele desaparece com o passar do tempo. Um pouco também é produzido na medula óssea, né? Então, nós temos uma grande produção de glóbulos brancos por todo o nosso corpo. Não é centrado apenas em um local, tá? Nós temos várias regiões do nosso corpo produzindo glóbulos brancos. Inclusive, muitas vezes, quando nós somos atacados por agentes patológicos, né? Agentes que causam doenças, esses gânglios linfáticos, eles iniciam a produção de glóbulos brancos, certo? Porque se nós estamos sendo atacados, o exército de defesa, ele precisa ser formado. E aí, esses gânglios, às vezes, produzem tanto, tanto, tanto glóbulo branco, que eles acabam ficando inchados. É a chamada íngua. Às vezes, ela pode aparecer, né? Nas axilas, elas são muito notadas. Na virilha, aqui também, às vezes, a gente consegue notar, né? Que é uma bolinha que aparece. Isso é porque os nossos gânglios linfáticos, eles estão inchados, porque eles estão numa alta produção de glóbulo branco, porque tem alguém atacando o seu organismo aí, tá? Então, é deles que nós vamos falar, é dos glóbulos brancos que nós vamos focar, pra entender como é que funciona o nosso sistema imunológico. Lembrando que imunologia é a área que estuda o sistema de defesa do nosso organismo. E como que funciona isso? Bom, basicamente, o nosso corpo, ele é invadido pelo que a gente chama de antígeno. Antígeno é qualquer agente estranho que é capaz de provocar uma resposta imunológica. O que é uma resposta imunológica? É uma resposta de defesa do nosso organismo. Então, qualquer agente estranho que causa uma resposta de defesa do nosso organismo, ele é chamado de antígeno, ok? Pode ser um ser vivo, por exemplo, um vírus, um animal, uma bactéria, um fungo, ou não necessariamente, por exemplo, alguma coisa que entra no seu dedo, né? Um espinho, por exemplo, um grão de pólen, pras pessoas que são alérgicas, né? Então, pode ser um ser vivo ou não. Então, qualquer, por isso que é qualquer coisa, qualquer coisa que provoque essa resposta de defesa, ou seja, a resposta imunológica, ela recebe o nome de antígeno, tá? E aí, o antígeno, então, ele invade o nosso corpo e provoca a resposta imunológica. A resposta imunológica, ela pode ser de dois tipos. A resposta imunológica celular e a resposta imunológica humoral. Qual que é a diferença entre elas? A resposta imunológica celular, ela é como se fosse aquelas guerras medievais. Então, nós temos um exército de um lado, um exército do outro, e aí, toca lá as trombetas, atacar! Cavalo do outro, cavalo do outro, e lança! Pronto. Temos muitos mortos, muitos cadáveres, e alguém vence. E existe o contato frente a frente. Isso é a resposta imunológica celular. Pode ser mais específica, professora? Posso, sim. Professora, basicamente, dessa forma. Eu tenho a invasão no meu organismo por um antígeno, e aí eu tenho glóbulos brancos circulando na nossa corrente sanguínea, certo? Esses glóbulos brancos, eles saem da corrente sanguínea, ou seja, eles atravessam os vasos sanguíneos, num processo que é chamado de diapedese. Diapedese é quando o glóbulo branco atravessa a parede do vaso sanguíneo e vai atacar o antígeno, vai atacar ali o agente invasor. Como que ele ataca? Por meio do processo de phagocitose. Vocês lembram o que é phagocitose? É aquele processo em que uma célula engloba outra, e aí ela digere, né? Faz a digestão intracelular. Basicamente, a célula tenta comer o agente invasor. Então, vamos imaginar que esse agente invasor é uma bactéria, por exemplo. O glóbulo branco, ele sai da parede do vaso sanguíneo aqui, e aí ele chega até a bactéria e começa a englobar essa bactéria e fazer a digestão dessa bactéria. Nesse processo, a bactéria também não vai ficar lá para a dona, esperando ser englobada, né? Ela também vai tentar se defender. Ou seja, existe o confronto, né? O confronto físico, digamos assim. Um vai lá e tenta matar o outro, né? E nesse processo, acaba sendo destruído muito glóbulo branco e também acaba sendo destruído os antígenos, né? Os agentes invasores. Muitas vezes, nós conseguimos até ver o resultado dessa guerra sangrenta, né? Que é a pus. A pus, ela nada mais é do que o resultado desse processo de defesa. Eu vou ter tanto antígenos quanto glóbulos brancos destruídos ali, né? Nesse conteúdo que forma a pus, que é aquele negócio branco, né? Que às vezes forma. Então, esse é o mecanismo de defesa celular, tá? É como se fossem aquelas guerras medievais. Já a resposta imunológica ou moral é aquela em que é mediada por meio de anticorpos. Os anticorpos, eles são proteínas que são produzidas pelos glóbulos brancos que têm a função de destruir o agente invasor. É como se fossem as guerras atualmente, né? Você tem um país que manda um míssil pra outro. Não precisa ir lá, né? Levar o míssil nas costas e jogar no outro. Um país lança no outro a quilômetros de distância. É mais ou menos isso, né? Você tem os glóbulos brancos que vão produzir esses anticorpos, que são proteínas, proteínas que vão atacar o agente invasor, ou seja, vão atacar o antígeno, ok? E aí, quando a gente fala desse mecanismo de defesa, em que existe a produção desses anticorpos, a gente precisa entender como é que funciona um pouquinho esse processo ao longo do tempo. E aí, eu chamo a atenção pra vocês desse gráfico aqui. Porque o que que acontece? Os anticorpos, eles são muito, muito, muito específicos, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que já teve contato com um determinado vírus da gripe. Aí, ela produziu anticorpos contra aquele vírus. Se ela entra em contato com outro vírus, seja outro vírus da gripe ou qualquer outro vírus, esse anticorpo que foi produzido pra uma, ele não serve pro outro, tá? Eles são muito, muito específicos. O anticorpo pra catapora, ele só serve pra um determinado vírus da catapora, tá? Ele não serve pra outros vírus, beleza? E aí, o que que acontece? O nosso corpo, ele é invadido e ele tenta se defender. Quando ele não tem ainda, ele nunca foi atacado. Ele nunca foi invadido por esse tipo de antígeno, ok? É a primeira vez na vida que ele é atacado por esse tipo de antígeno. Nós temos a chamada resposta imunológica primária. O que que é a resposta imunológica primária? É a primeira vez que o seu corpo vai produzir anticorpos contra aquele tipo de antígeno, ok? É a primeira vez na vida que vai produzir anticorpos para aquele antígeno específico, beleza? Então, o que que acontece? O seu corpo, ele precisa reconhecer aquele antígeno. E ele precisa tentar produzir um anticorpo que vai ser eficaz para eliminar aquele antígeno, ok? Então, nesse processo dele reconhecer e dele descobrir qual seria o anticorpo que vai dar certo para acabar com aquele antígeno, isso leva um tempo. E aí, por isso que a gente fala que essa resposta imunológica primária, ela é uma resposta lenta, ó. Vejam que aqui no gráfico X, eu tenho o tempo, aqui no caso o tempo em dias, e aqui no Y, a concentração de anticorpos no plasma, ou seja, no sangue da pessoa. Então, vejam que eu tenho uma baixa produção de anticorpos e ela é lenta, ó. Nesse exemplo, demorou 40 dias, não quer dizer que 100 demorou 40 dias, mas nesse exemplo demorou 40 dias. Aí, beleza, formou. Quando o seu corpo, ele produz anticorpos, ele cria a chamada memória imunológica. O que que é a memória imunológica? Fica gravado em células de memória que aquele anticorpo, ele é suficiente para destruir aquele tipo de antígeno. E aí, todas as vezes que você entrar em contato com esse antígeno, outras vezes na sua vida, você vai ter a resposta imunológica secundária, tá? Resposta imunológica secundária é o seguinte, o antígeno invadiu de novo o seu corpo, aquele tipo de antígeno. Seu corpo já sabe como se defender. Então, rapidinho, ó, ele vai produzir anticorpos. E ele vai produzir um montão de anticorpos. Então, vejam que foi um, que levou em torno de 10 dias, ó, do 40 pra 50, 10 dias. Veja que no começo eu tive mais, né? Então, levou em torno de 10 dias pra eu já ter uma altíssima produção de anticorpos no organismo. Porque o nosso corpo, ele já sabe se defender desse antígeno, ok? Vou dar um exemplo prático pra vocês entenderem. Quando eu era criança, não existia ainda a vacina da catapora. Então, eu era muito pequena e aí eu peguei catapora. Ou seja, eu tive contato com o vírus da catapora. Eu desenvolvi a doença. Eu tive todas aquelas bolinhas lá da catapora. Beleza. Meu corpo criou a memória imunológica. Ou seja, durante todo o resto da minha vida, os 30 anos que se passaram, o momento que eu peguei catapora pela primeira vez até hoje, claro que nesses 30 anos eu já tive contato outras vezes com o vírus da catapora. Claro que eu já tive. Só que eu não desenvolvi mais a doença. Por quê? Porque o meu corpo, ele já sabe se defender. Ele criou a chamada memória imunológica. Então, ele sabe qual anticorpo ele tem que produzir pra combater esse antígeno. Porque aí eu tô tendo a resposta imunológica secundária. Beleza? Bom, e aí, quando a gente fala desse tipo de imunização, nós temos dois tipos de imunização. Imunização é quando o indivíduo, ele tá imune a um determinado tipo de doença, ok? Ou seja, ele tem os anticorpos pra aquele tipo de antígeno, tá? E aí nós temos a imunização ativa e a imunização passiva. Qual que é a diferença entre elas? A imunização ativa é aquela que nós mesmos produzimos os anticorpos, tá? Então, o indivíduo, ele só tá imune quando ele tem anticorpos circulando no corpo dele. Anticorpos pra aquele tipo de antígeno, tá? Lembra que o anticorpo, ele é a proteína que combate o antígeno. O antígeno é o agente invasor. Então, na imunização ativa, você produz os anticorpos. Então, ela é ativa, né? É você mesmo que tá produzindo. Já na imunização passiva, é aquela que você recebe os anticorpos prontos. Ou seja, você vai lá receber, nos seus vasos sanguíneos, né? Por meio de uma injeção, você vai receber esses anticorpos prontos. Qual que é os pontos positivos e negativos de cada um? Quando você produz os anticorpos, seu corpo cria a memória imunológica. Ou seja, seu corpo aprende a lidar com aquele antígeno. Ou seja, todas as vezes que você entrar em contato com aquele determinado antígeno, seu corpo vai saber se defender. Porque ele criou a memória imunológica e ele vai conseguir produzir anticorpos novamente. Já na imunização passiva, você tá recebendo os anticorpos prontos. Ou seja, esses anticorpos, eles vão combater o antígeno naquele exato momento. Mas, em compensação, não vai criar a memória imunológica. Ou seja, se dali um tempo, assim que esses anticorpos saírem de circulação do seu corpo, porque eles não ficam circulando eternamente, né? Dali uns dias, eles deixam de circular no nosso organismo e aí pronto, você não está mais imune. Se você entrar em contato com antígeno de novo, você não tem noção, o corpo não sabe produzir anticorpos. Porque ele não aprendeu a produzir, né? Você recebeu esses anticorpos prontos. O aspecto negativo da imunização ativa é que ela é lenta. Lembra, ó, o gráfico. Deixa eu voltar um pouquinho no gráfico. A resposta imunológica primária, ela é lenta, ó. Vejam que pra atingir o ápice da imunização, demorou 20 dias. O processo todo, levou 40 dias, né? 20 dias pra conseguir a primeira imunização. Então, é muito tempo. Não que, como eu falei, não que seja sempre 20 dias, mas sempre é um tempo maior, né? Já a imunização passiva, ela é instantânea. Você vai lá e injeta anticorpos. Pumba. Pronto. É instantânea. A pessoa está com anticorpos a partir daquele momento circulando na corrente sanguínea. Mas, em compensação, não cria a memória imunológica, como eu falei pra vocês, tá? E aí, pensando na imunização ativa e passiva, nós temos a natural e a artificial. Como que seria a imunização ativa natural? Como que naturalmente você produziria anticorpos? Do jeito mais simples que tem. Vivendo a vida. Pegando a doença, entrando em contato com a doença, né? Então, quando você entra em contato com uma doença, você, o seu corpo, ele vai tentar se defender e aí ele vai produzir anticorpos pra aquela doença, certo? Então, essa é a forma natural. É a forma que a gente mais utiliza pra se imunizar. É vivendo e entrando em contato com as doenças. Mas, algumas doenças, a gente não pode se dar o luxo de entrar em contato. Porque elas podem matar. Porque elas são muito, muito sérias, né? A gente tá vivendo uma nesse momento, né? Que é a Covid-19. Existem outras também, né? O sarampo, que tem uma taxa de mortalidade alta. Aquela que é chamada de paralisia infantil. Que é uma doença que traz sequelas gravíssimas, né? Coqueluche. Tem algumas tuberculoses que são muito, muito graves, né? A gente não pode se dar o luxo de pegar essas doenças porque a gente pode morrer. Então, pra isso, a gente precisa de uma imunização ativa artificial. Que é a vacina. O que é a vacina? O que a vacina faz? A vacina, ela pega o antígeno. O antígeno é o que causa doença, lembra? Então, ela tem o que a gente chama de antígeno atenuado. Ou antígeno enfraquecido. Então, vamos pensar, por exemplo, em um vírus. Ela pega o vírus e aí esse vírus, ele é modificado geneticamente. De tal forma que ele, quando ele for injetado no seu corpo, ele é capaz de produzir a resposta imunológica. Mas ele não é capaz de produzir a doença. De fazer seu corpo manifestar a doença. Então, é como se fosse o vírus morto, digamos assim, uma bactéria morta. Falando de um jeito bem simples, é mais ou menos isso. É como se fosse o vírus morto, a bactéria morta. Que vai causar a resposta imunológica. Ou seja, seu corpo vai achar que tá valendo. Que é o vírus de verdade. Que é a bactéria de verdade. E vai produzir os anticorpos. Ou seja, vai criar a memória imunológica. E aí, todas as vezes que você estiver em contato com esse antígeno, você vai produzir essa resposta imunológica. Ok? Mas, não vai manifestar a doença. É isso que estão tentando fazer com o coronavírus. Estão tentando isolar esse coronavírus. E ver como é que a gente pode fazer pra que esse coronavírus, sendo injetado em nós. Modificado, claro, geneticamente. Seja capaz de produzir a resposta imunológica, mas que ele não cause a doença. É isso que eles estão tentando fazer. É basicamente isso que é a vacina. Tá? Já na imunização passiva, como eu falei pra vocês. É quando a gente recebe os anticorpos prontos. Existe a forma natural de receber os anticorpos prontos. Que é por meio da amamentação e por meio da gestação. Durante a gravidez, a mulher passa os anticorpos pro feto. E após o nascimento, quando a criança é amamentada. Ela recebe, por meio do leite materno, os anticorpos da mãe. Por isso que a amamentação é muito, muito importante. Porque essa criança está sendo exposta a um mundo que ela nunca viveu. Então, existem muitos antígenos pra um bebê. Porque algo que já não é mais um antígeno que vai causar alguma coisa em nós. Porque nós já entramos em contato e já produzimos anticorpos. Esse bebê não. Então, o leite materno, ele protege essa criança, esse bebê. Dos antígenos que estão por aí, né? Mas também existe a chamada imunização passiva artificial. Que é por meio do soro. Não é aquele soro que a pessoa toma quando vai no hospital. Que está passando mal e tudo mais. O soro é, por exemplo, o soro antiofídico. O soro antiscorpiônico, né? Se, por exemplo, você toma uma picada de uma cobra. O veneno da cobra, ele é um antígeno. E não dá pra ficar lá. Ah, vou esperar meu corpo produzir anticorpos. Porque você vai morrer, né? Então, o soro nada mais é do que anticorpos prontos. Que vão ser injetados no seu organismo. Se passar uma semana e você tomar uma picada da cobra de novo. A mesma cobra. Você já não tem mais anticorpos circulando no seu organismo. Você tem que tomar novamente o soro. Ok? Entenderam a diferença aí, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Na nossa webconferência a gente fala mais um pouquinho disso. Beleza? Bom, quando a gente fala de sistema imunológico, a gente precisa falar também das alergias. As alergias, elas nada mais são do que uma resposta exagerada do sistema imunológico. Então, uma pessoa que tem alergia à poeira, né? Então, a poeira, ela entra nas suas vias aéreas. O seu corpo, ele entende que aquilo é algo muito horroroso, muito terrível. Ele precisa se defender, né? E aí, ele reage de uma forma exagerada, né? Produzindo muito muco, produzindo espigos. Algumas alergias a pessoa tem que fechar as vias respiratórias, né? Todos esses sintomas de alergia, eles nada mais são do que sintomas produzidos pelo nosso próprio organismo, tá? É um mecanismo de defesa do nosso corpo. Só que é uma defesa, assim, exagerada. É tipo você querer matar uma barata com uma bomba atômica. É um pouquinho exagerado. É isso que são as alergias. Nós temos também as doenças autoimunes. As doenças autoimunes são aquelas em que o nosso organismo, ele não consegue reconhecer partes do nosso próprio corpo. E ele tenta atacar, né? Atacar os próprios órgãos da pessoa. Por isso que é chamado de autoimune. E aí, nesse caso, a pessoa precisa fazer uso dos chamados imunossupressores, que são medicamentos que inibem, que diminuem um pouco o sistema imunológico para que ele pare de atacar o próprio organismo. E nós temos a famosa AIDS, que é uma doença causada pelo vírus HIV, que ela ataca exatamente o sistema imunológico. Então, ela vai atrás dos glóbulos brancos, na verdade, de um grupo de glóbulos brancos que são responsáveis pelo reconhecimento dos agentes invasores. Consequentemente, o sistema imunológico da pessoa, ele fica suprimido, ele fica deprimido, né? E a pessoa não vai conseguir produzir defesa contra agentes patogênicos, ok? A gente pode falar mais disso também na nossa webconferência. Quando vocês forem fazer um hemograma, um hemograma simples, o hemograma, ele é um exame de sangue, aquele mais básico. Vocês podem ver lá na parte dos glóbulos brancos, esse monte de nome, ó. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, linfócito. Esses são tipos de glóbulos brancos, tá, pessoal? São tipos diferentes, são células diferentes que se enquadram no grupo glóbulos brancos. E aí, eles vão apresentar funções diferentes no nosso organismo, tá? Bom, vamos para os exercícios, então. Um, o número de pessoas que se recusam a vacinar seus filhos, influenciadas principalmente por informações não científicas, veiculadas nas redes sociais, tem crescido significativamente. Considere as seguintes afirmações sobre as vacinas. Isso é um problema muito sério, pessoal, que nós estamos enfrentando aí enquanto sociedade, né? Que é o problema das pessoas simplesmente se negarem a vacinar os seus filhos. E aí, nós estamos vendo retornar algumas doenças que já estavam sendo consideradas, inclusive, erradicadas no país. E isso é algo muito, muito sério. Porque aí, o vírus, a bactéria, né? Eles começam a voltar a circular, acaba sobrecarregando o sistema de saúde. E também pessoas que não podem ser vacinadas por problemas de saúde, né? Existem pessoas que não podem. Elas acabam sendo expostas por causa dessas pessoas que simplesmente se negam a vacinar. E as vacinas, gente, elas são bastante seguras. Elas passam por vários critérios. Vocês devem ter acompanhado aí, né? Fase 1, fase 2, fase 3. E eu posso dizer pra vocês que essa vacina do corona aí tem até sido acelerada um pouco essas fases. Dado o que a gente vem passando, né? Mas, de modo geral, existe um critério científico, um rigor científico muito, muito forte pra que uma vacina, ela seja produzida, tá? E aí, falando um pouquinho sobre as vacinas. Um, a volta de doenças que já haviam sido controladas no país está relacionada à resistência às vacinas, desenvolvida pelos organismos patogênicos. São os organismos patogênicos que estão resistentes à vacina, que criaram uma resistência à vacina? Não, gente. Não. Até porque a vacina, como eu falei pra vocês, é um antígeno atenuado. É o agente patogênico atenuado. Quem vai produzir o que mata esse antígeno é o nosso próprio corpo, né? O nosso próprio corpo que produz os anticorpos. Então, não é o agente patogênico que criou uma resistência à vacina. São as pessoas que não estão se vacinando e, por isso, as doenças voltam, né? Então, a primeira tá falsa. Dois, a base do funcionamento das vacinas é a produção de células de memória que facilitarão a produção contra o patógeno em contatos futuros. Exatamente, é assim que as vacinas funcionam. Elas estimulam o nosso corpo a produzir essas células de memória pra que a gente esteja protegido numa futura exposição àquele organismo causador da doença. Então, a dois está correta? A três, as vacinas consistem em anticorpos isolados de micro-organismos causadores de doenças ou mesmo de micro-organismos vivos. Pé, não são anticorpos, pessoal. São antígenos, tá? Se eu dou anticorpo pra pessoa, eu tô dando aquilo que vai combater o antígeno, mas isso não causa memória imunológica. Ele rapidamente, alguns dias, ele some de circulação e aí a pessoa continua estando vulnerável, né? Ela não tá imunizada. Então, a vacina, ela é o antígeno. Ela não é o anticorpo. Ela estimula o nosso corpo a produzir o anticorpo, tá bom? Então, a três está... Pé, errada. Correta, então, somente a dois. A alternativa B, de bosque. Dois, o veneno de escorpião contém proteínas com ação lesiva sobre o sistema nervoso e outros constituintes envolvidos no processo da dor e da inflamação. No Ceará, após serem picadas por esse artrópode, algumas pessoas apresentaram melhora do sintoma de dor crônica articular causada pela chikungunya. Olha que interessante. Dessa forma, espera-se que, ao receber o soro antiscorpiônico, um paciente com essa doença não desenvolva sintomas como paralisia, fraqueza muscular, edemas e urticária na pele. Então, está falando lá, né, do veneno do escorpião e do soro antiscorpiônico. Esses benefícios ocorrerão porque o paciente recebe... Quando ele recebe o soro antiscorpiônico, o que ele está recebendo, pessoal? Ele está recebendo anticorpos prontos, né? Lembra que o soro, eles são anticorpos prontos, ó. Então, correta a alternativa A. Anticorpos contra os compostos do veneno. E aí, na nossa webconferência, eu conto pra vocês como que esses anticorpos são produzidos para serem comercializados pra gente. Tá bom? É muito legal, é muito interessante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E até a próxima. Tchau, tchau!